Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Ricardo Terto e em janeiro o Pauta Pública está trazendo uma seleção dos melhores momentos de 2022. Em decorrência dos acontecimentos recentes em que golpistas fascistas invadiram Brasília, a seleção de hoje é focada em momentos onde convidados especiais se debruçaram sobre o bolsonarismo. No programa de hoje, então, temos trechos do episódio 44 com Davi Nemer, do episódio 43 com Isabela Kalil e do episódio 31 com Vladimir Safatle. Enquanto a nova temporada não estreia, escute então agora esses trechos selecionados que nos provam, mais uma vez, que tudo isso era esperado. O Pauta Pública volta com a nova temporada dia 3 de fevereiro com Andréia Dippe e Clarissa Levy trazendo conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Vamos lá! Eu estava assistindo uma fala sua de abril desse ano, Davi, em uma live que você fala que muita gente minimiza as possibilidades de violência política, de golpe, de ameaças, né, que vem sobretudo por parte dos seguidores de Bolsonaro, nesse contexto que a gente está falando aqui, dizendo que eles são só uns poucos malucos, uns fanáticos, né, e aí você dizia que isso é um problema porque a gente só precisa de uns 20 malucos com arma na mão invadindo o Congresso para isso ser um grande problema, assim. Como você está vendo isso nesse momento, assim, agora passados alguns meses, né, e já estão as vésperas dessas eleições, como você está vendo isso? Eu, Andréia, muito triste, muito triste porque, infelizmente, eu estava certo. A gente já viu diversos casos se materializando, né, de violência política, se materializando, vendo só de um lado, que é o lado bolsonarista. Na minha contagem aqui, pelo que eu me lembro, né, duas pessoas já morreram por questões de apoiar o Lula, e o outro lado ser apoiador de Bolsonaro e esse ser o motivo para matar a pessoa. Uma vida já é demais, sabe, é isso que a gente não pode normalizar. Uma vida se perdeu porque falou qual é o voto, qual é a intenção do voto, né, quem é seu candidato preferido. Isso, em pleno século XXI, jamais deve ser aceito. É muito preocupante isso. Então, já está acontecendo e, infelizmente, não é contando vantagem, porque qualquer um que estava observando saberia que ia chegar nesse ponto, né. E diversos outros casos de violência, né, nos comícios do Lula, por exemplo, o Troni, que despejou fezes, uma briga, né, física, enfim, diversos casos. E, como eu falei, a questão é que a gente fica muito esperando o golpe, né, como se o golpe fosse vir com as roupas de 1964, né. As roupas de 1964 já não cabem nos fascistas de hoje em dia, nos golpistas de hoje em dia. O golpe é diário, o golpe é isso. O golpe onde tem uma pessoa que está sendo morta pela expressão política dela, pelo aumento, né, de compra de armas, pelo afrouxo, né, dessas políticas de compra de armas. E todo o ferimento dentro do tecido social, isso é um golpe diário que a gente vive. É isso que a gente precisa prestar mais atenção. É que a gente releva, é que a gente acha que o golpe vai vir com os militares invadindo, né, o Planalto e tomando o poder. Não é esse o golpe. O que eu vejo muito é, dentro do bolsonarismo, um certo golpe, vamos dizer assim, que seja uma espécie de levante popular, uma coisa bem parecida com o que o Trump conseguiu, tentou fazer aqui nos Estados Unidos, né. Bolsonaro não faria um golpe por ele mesmo, mas ele teria um respaldo de uma população, né, insatisfeita, para mantê-lo no poder. Aquele chamado golpe cívico, né, onde a população que daria o próprio autogolpe, enfim, é uma coisa meio maluca. Há diversas confusões conceituais aí. Mas é esse, mais ou menos, o golpe que se tenta. Isabela, eu queria ouvir de você como é que você interpreta essa escolha de assuntos do Bolsonaro, nesse aspecto ali do masculino. E na beira das eleições, você acha que é mais uma viagem do Bolsonaro? Ou isso pode ser encarado como uma estratégia mesmo, de conquistar aí um eleitorado? Eu vejo da seguinte forma, né, eu já venho acompanhando, né, eu e minha equipe, a gente já vem acompanhando o, digamos, o que a gente tem chamado de uma maneira muito provisória, né, de bolsonarismo, né, que é um processo ainda, digamos, um conceito que até está em aberto, a gente tem tentado definir o que é isso, né, mas entendendo que a gente tem um fenômeno social novo, no caso brasileiro, que, isso eu acho também um desafio, quando a gente pesquisa essas questões, principalmente relacionadas a essas formas de autoritarismo no século XXI, extrema-direita, etc., que é, tem elementos que são históricos, né, então, que estão relacionados com, como eu falei, né, lema integralista, estão relacionados com experiências autoritárias em diferentes contextos no início do século XX, mas tem coisas novas, né, então, também a gente fica, digamos assim, a gente talvez tenha duas chaves explicativas que são duas armadilhas, uma é, é tudo igual, então, basta a gente olhar para as experiências do nazifascismo na Europa, então, a gente vai entender todo o fenômeno, porque é sempre a reprodução do mesmo, o que não é verdade, por outro lado, a gente tem uma outra chave explicativa, que é, é tudo novo, então, nem adianta a gente olhar para a história, porque é tudo novo, e a gente está no meio termo disso, a gente tem, sim, de fato, elementos históricos que são chave para entender o que está acontecendo no contemporâneo, mas tem coisas que são novas, então, por exemplo, o fenômeno das redes sociais, o fenômeno da internet, o uso da internet, principalmente pós-2016, é algo relativamente novo, então, não dá para dizer que é tudo igual, né, ah, mas a gente teve o uso do rádio, por exemplo, sim, mas rádio é rádio, Facebook é Facebook, né, então, você tem, o meio modifica, né, toda a estrutura de comunicação, então, o que acabou acontecendo é que, eu acho que, olhando, né, esse processo, a gente analisando esse fenômeno, né, do bolsonarismo, tem uma coisa que acontece por volta de 2020, que é a seguinte, pelo menos essa é a hipótese que a gente tem trabalhado, que Bolsonaro, ele construiu a sua, entre 2010 e 2018, e até um pouco do período de 2019, ele construiu a sua agenda, baseado no apelo para a figura do cidadão de bem, né, principalmente relacionado à questão das pautas anticorrupção, para o sentimento antipetista, enfim, para uma gama, né, que a gente até tinha feito um conjunto, né, identificado um conjunto de perfis, né, e de segmentação da campanha, mas ele falava com o cidadão de bem. Em 2020, nossa hipótese de pesquisa é que Bolsonaro, ele parou de falar, parou de fazer a sua campanha para o cidadão de bem, que inclui as mulheres, né, uma das questões que foram chave para a campanha de Bolsonaro foi como é que dentro dessa noção de cidadão de bem, ele conseguiu trazer o elemento, ou um conjunto de elementos que pudesse dialogar e conquistar o eleitorado feminino, e ele conseguiu isso, né. Então, falando, por exemplo, de ideologia de gênero, defendendo a família, de diferentes maneiras, ele conseguiu sim, se não tivesse ganhado as eleições, conseguiu sim transpor essa sua barreira, que era o seu principal desafio no período das eleições, em 2018, que era ter o voto feminino. O que acontece com Bolsonaro em 2020? Em 2020, nossa hipótese é de que Bolsonaro, ele, de uma certa maneira, ele deixa de mirar no cidadão de bem, e ele vai mirar numa outra figura, que pode ser traduzida com a figura do patriota. Então, o que é a figura do patriota? A figura do patriota é aquele eleitor mais radical, masculino, que, em nome da pátria, e eu acho muito interessante a gente pensar até no lema, né, da nossa independência, que é independência ou morte, né. Então, a gente naturaliza um pouco, porque a gente escuta tanto isso na escola, desde que é criança, mas o patriota é movido por um lema similar a esse, que é, podemos morrer pelo capitão, eu posso ser preso. Claro, morrer, às vezes, é um sentido até, não é tão concreto assim, mas é uma espécie de vale-tudo, né, de estamos numa guerra, eu acho que esse é o ponto, né, estamos numa guerra, essa guerra pode ser santa ou não, depende do tipo de eleitor, tem eleitor que é mais, entende as coisas a partir de uma perspectiva, de uma luta simbólica, do bem contra o mal, de cunho religioso, tem apoiador que não. Mas, de qualquer forma, estamos numa guerra, e numa guerra vale tudo, vale a suspensão de direitos, vale a suspensão da lei, é um estado de sítio, é uma situação de exceção, e vale tudo, no limite até, enfim, ser preso em nome disso, matar, morrer, enfim, simbolicamente, tá. Como é que isso se transporta para a vida? É uma outra história, mas estou falando do ponto de vista do que orienta, com a visão de mundo, que orienta essa perspectiva. E o patriota, o patriota, ele não é a maioria da população, a gente não tem como pensar que essa figura do patriota, do ponto de vista demográfico, vai representar a maior parte dos votos nas eleições. Só que ele é uma figura muito radical, então o Bolsonaro, ele lida com essa ambiguidade, que é, ora, ele tenta fazer um aceno para o cidadão de bem, que inclui as mulheres, inclui os mais moderados, inclui esse eleitor que não é tão afeito à violência, enfim, esse eleitor, às vezes, um pouco até, enfim, do que seria potencialmente até um eleitor da terceira via, um eleitor de centro, um eleitor indeciso. Por outro lado, ele também fica, né, nessa sua, digamos, estratégia, de falar com esse, esse seu apoiador, que é o patriota. Então, o que a gente viu no 7 de setembro? A gente não viu tanto essa figura, digamos, o cidadão de bem na rua, como a gente tinha visto já em períodos anteriores, a gente viu os patriotas, né, então, esse patriota, ele fica super à vontade, essa figura do patriota, fica à vontade com acenos, né, sobre fechamento do Congresso, fechamento da Suprema Corte, possibilidade de golpe de Estado, é um tipo de eleitor que se sente à vontade com isso, ele fica tranquilo, e ali, enfim, tá tudo bem. Então, no final das contas, eu acho que esse é o grande desafio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele precisa, até por, digamos, sobrevivência política, né, eventual possibilidade de ser responsabilizado por seus atos, não como chefe de Estado, mas como uma pessoa comum, ele e sua família, digamos, pressionado também pela sua campanha para fazer um discurso mais ameno e voltado para o cidadão de bem. Só que, por outro lado, o que ele tem feito em 2020, 2021, 2022, é um assino mais radical. Bom, gente, esse ano, Pauta Pública segue firme e forte como parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts exclusivamente jornalísticos. São programas que são ótimas companhias para esse clima ainda de férias ou de retomada da rotina, que vão desde boas conversas sobre livros com o Põe na Estante, até mergulhos narrativos impactantes como os da Rádio Escafandro e do Afluente, sem falar na sensibilidade e pertinência do Finitude e do Dissidentes e histórias imperdíveis no Vida de Jornalista e no Ciência Suja, além de muitas outras novidades. Conheça todos os podcasts que participam dessa rede no site rádioguardachuva.com.br Safata, em 2018, alguns dias antes do segundo turno das eleições, você deu uma entrevista para a revista Cult explicando o que quem entendia por fascismo. Eu estava aqui preparando esse episódio e fui rever esse material e teve uma coisa que me chamou bastante atenção, um trecho que você disse que os piores efeitos de um governo fascista, um dos piores efeitos do governo fascista seria criar uma sociedade e a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança desse governo fascista. Nesse artigo, você inclusive cita o Freud e fala alguma coisa como não são exatamente os povos que criam os seus governos, mas os governos que criam os seus povos. E aí agora, passado todo esse tempo, conta para a gente, Bolsonaro foi um governo fascista que teria de alguma forma disseminado o fascismo na sociedade? Sim, isso. eu nunca pensei ao contrário. Eu acho que há duas questões aí. Primeiro, isso demonstra como a nossa estrutura analítica da sociedade brasileira estava equivocada, porque para a gente falar de fascismo brasileiro era uma coisa caricata, ou era um exercício retórico. Simplesmente, quando você quer, dentro de um embate político, criar uma caricatura do outro, você usa o termo fascista. Só que, na verdade, no caso brasileiro, era um uso analítico, na verdade. Era um uso analítico porque, é sempre bom lembrar, existe uma história do fascismo brasileiro, e ela não começa ontem. É uma história que está lá, nos anos 30. O Brasil foi um dos países fora da Europa que teve o maior partido fascista, junto com a África do Sul. A Aliança Integralista Nacional chegou a ter 1 milhão e 200 mil membros nos anos 30. Esses 1 milhão e 200 mil membros aconteceu o quê? Quando eles desapareceram, viraram fumaça? Não, eles continuaram. Claro, com outra nomenclatura, em outros lugares, mas algo daquele espírito continuou. Continuou, passou de pai para filho, na ditadura militar, filho Salgado, que era o líder da Aliança Integralista Nacional, virou deputado federal pela Arena e era responsável por escrever livros de história para a ditadura militar. Sem contar, ele foi candidato a presidente. Então, eu diria, existe uma história, uma das pouquíssimas pessoas que entendiam isso foi a Mariana Schaui, que tem alguns textos clássicos sobre essa questão do integralismo nacional, mas existe uma história do fascismo brasileiro da qual Bolsonaro faz parte. Tanto é assim, que se o Bolsonaro perder, há de se falar as coisas de maneira clara. Quem entrou, quem foi oposição ao Bolsonaro, efetiva, quem realmente foi oposição ao Bolsonaro, não foi a esquerda brasileira. Quem fez oposição ao Bolsonaro foi a direita oligárquica. Foi ela que travou o Bolsonaro. A briga foi entre a extrema-direita e a direita oligárquica. Entre a extrema-direita popular do Bolsonaro, porque ela é popular, você vê quem está atrás dele. Não são os políticos clássicos do Brasil, embora tenha ali essa concentrão, mas ele traz figuras que vêm de outras camadas. A Carla Zambelli, por exemplo, falar nisso, alguém que foi fazer treinamento na Ucrânia, demonstra o que a Ucrânia efetivamente representa. Então, seria bom lembrar essas coisas também. Carla Zambelli, a Sara, outra Sara, como é que era o nome da menina? Sara Winter. Sara Winter, exatamente. Então, mesma coisa, foi lá fazer treinamento, falava em ucranizar o Brasil. Não sei se vocês lembram. Então, bem, esse é o verdadeiro, o verdadeiro horizonte do bolsonarismo. Só que você tem a direita oligárquica, que é a direita que estava no Supremo Tribunal Federal, que é a direita que está no Congresso, é a direita de sobrenome, que não é o Bolsonaro. É outra coisa. Essa direita de sobrenome compreendeu que a única maneira de parar o Bolsonaro era tirando o Lula da cadeia. Então, isso é uma das coisas mais tristes dessa história. O Lula não saiu da cadeia por causa de uma pressão popular ou por causa, sabe, não tinha manifestações a todos os dias do Brasil. Não, ele saiu porque a direita oligárquica o liberou. Vocês lembram, quando ele saiu, ninguém esperava. Isso, a meu ver, demonstra alguma coisa muito significativa a respeito do que o Bolsonaro conseguiu fazer. O verdadeiro que ele conseguiu fazer, ele conseguiu criar 30%, ele conseguiu desrecalcar o fascismo brasileiro, que não vai desaparecer, mesmo se ele perca. E ele conseguiu criar esses 30%, que você perceba, você pode criar as piores catástrofes, pode acontecer o que for, mas esses 30% nunca caíram. Eles nunca caíram. falavam, ah, mas o núcleo duro do bolsonarismo é 12%. O problema de certas análises sobre o Brasil é confundir o desejo em realidade. Nunca foi isso. Sempre foi em torno de 25%, 30%, alguma coisa assim. E vai ficar, e vai ficar. E mais, vai ficar, são 30% mobilizados, que têm nome próprio, se chamam bolsonaristas, e que se vêm dentro de um processo de transformação revolucionária da sociedade brasileira. Eles podem perder uma eleição, mas é que nem nos Estados Unidos. Trump perdeu, ele não sumiu, nem os trumpistas sumiram, e corre o risco ainda de voltar, e de voltar ainda mais forte. Então, essa é uma questão que vai ficar para a sociedade brasileira daqui para frente. Então, saber, ou se sabe como lidar com isso, e o que significa lidar com isso, ou a gente pode voltar nesse processo infinitamente.